Oi, 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 gente! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as coisas que eu mais sinto falta do Brasil. Se você tem interesse nesse assunto, fique ligado. Roda a vinheta! A décima coisa que eu mais sinto saudade quando eu tô no seu zanete é a de manicure. Primeiramente, porque o serviço de manicure nem se compara com as manicures aqui do Brasil. O serviço, a qualidade é péssima e pra piorar tudo é muito caro. De 25 a 30 dólares, fazer uma unha simples. Elas mal limpam, mal tiram cutícula e elas não pintam assim desde cima, sabe? Fica horrível. Amo as manicures do Brasil. Uma das coisas que eu também rinco, parece que eu sinto falta do Brasil, é que lá não dá pra parcelar as coisas. Então eu tenho que juntar o dinheiro ali, por exemplo, o iPhone é 800 dólares, eu tenho que ter uns 800 dólares pra comprar o iPhone. Não dá pra parcelar de duas vezes, três vezes, não dá pra você ter crédito nos Estados Unidos. Você tem que ir construindo ao longo da vida e requer um tempo aí muito grande, não é assim que você tem crédito pra parcelar as coisas. A oitava coisa que eu sinto saudade quando eu tô nos Estados Unidos é a de falar português. Não tem uma alma viva pra falar português e é por isso que, sei lá, toda vez que a mamãe manda mensagem, eu já ligo pra ela só pra falar português. Porque até com meus cachorros eu vim falar com eles em inglês, porque se eu falar pra eles virem aqui, eles não vêm, eles não entendem, vai entender. São americanos até os cachorros não entendem português, aí fica complicado. Outra coisa que eu sinto saudade é do meu pai chegando todo dia, seis e meia da manhã, com aquele pão quentinho da padaria. E lá não tem você. Tem diversos tipos de pães, mas não se compara com o pão que a gente compra aqui na padaria. Quentinho, feito na hora, feito no dia. Então eu sinto muita falta só do cheiro, de imaginar o cheiro. Eu sinto muita falta. Outra coisa que eu sinto muita falta quando eu tô nos Estados Unidos é de farofa de ovo. E eu sinto muita falta de farofa de ovo porque não tem farinha lá. Então eu tenho ovo, mas não tenho farinha. E outra, eu sinto saudade da farofa de ovo da minha mãe, então não tem... Não, não. Outra coisa que eu sinto muita, muita falta são das comidas típicas do Pará. Eu amo demais todas as comidas típicas e principalmente arroz paraense. É minha comida favorita e eu sinto muita falta. E não tem como fazer lá de jeito nenhum. Então eu, quando eu chego, a primeira coisa que eu vou procurar é ir no local que eu gosto de comer o arroz paraense. E estou feliz, me esbaldo, como demais e é isso. Outra coisa que eu sinto muita saudade quando eu tô nos Estados Unidos é de barzinho. Primeiramente que, por mais que tenha local que venda comida, toque música ao vivo, não tem o meu amado aí sertanejo, MPB, então eu sinto muita falta de barzinho nos Estados Unidos. Barzinho, para mim, junta as coisas, duas melhores coisas da vida, que é ouvir música e comer. Então, sinto muita falta. Muita falta mesmo. Outra coisa que eu sinto muita falta do Brasil é o clima. Confesso que às vezes me irrita esse calor dos infernos, mas eu sinto muita falta porque às vezes, onde eu moro, é metade do ano quente, metade do ano frio. E às vezes é o pó que eu não produzo direito quando está frio. Sei lá, clima nublado, me deixa depressiva, eu não curto muito. Mas se tiver frio, estiver ensolarado, eu já não ligo tanto, mas esses dias nublados me irritam muito o ar. E é isso, o calor o ano todo eu sinto muita falta. Outra coisa que eu sinto muita falta e eu acho muito legal, a partir do momento que eu desembarco no morrer o povo do Brasil, eu já saí fazendo amizade, eu já conheço todo mundo, e eu sinto muita falta dessa conexão que o povo brasileiro tem, de nunca ter se visto na vida, mas se conversar, se ajudar. E isso não tem lá, as pessoas são realmente mais fris, são mais discretas, mais afastadas. E eu sinto muita falta dessa conexão, assim, imediata. Ou só por ser brasileira, então é uma coisa que me faz muita falta. Outra coisa que eu sinto muita falta são dos meus amigos. Por mais que eu tenha amigos lá, não é a mesma coisa, não tem aquelas lembranças de anos atrás, ou então não sabe das mesmas coisas, das mesmas memes, das mesmas piadas, das mesmas músicas aí. Não sabe das músicas que tocavam anos atrás, quando nós éramos menores, então eu sinto muita saudade dessa, sei lá, dessa amizade mesmo. E óbvio, óbvio, a coisa que eu mais sinto saudade, no top 1 das coisas que eu mais sinto falta é óbvio, que é a minha família, minha irmã, meus pais, meu cachorro, e eu sinto muita, muita saudade quando eu tô lá. E é sem dúvida, sem dúvida alguma coisa. Eu tô mais sinto saudade quando eu tô longe de casa, longe do Brasil, então é isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ativa o sininho também pra você receber notificação toda vez que eu postar vídeo. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.